Olá pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje vou apresentar para vocês robô número 11 de uma lista de 30 robôs atualizados que eu preparei para ajudar você a ganhar dinheiro minha recomendação para você é não comprar o bom não comprar curso não comprar treinamento nada que vai oferecer milhões para você na internet eu estou disponibilizando todas as oportunidades que tem hoje no mercado gratuitamente para você sem você vai precisar comprar nada prestar atenção bom a plataforma que a gente vai usar hoje para poder operar com o robô é barnali.com e esse é uma conta real que eu estou crescendo vou mostrar para você passo passo mas antes você precisa entrar na descrição do vídeo para você ver todos os passos clicar no mó que significa mais em português passo um é o passo onde você vai clicar para criar uma conta você precisa ter uma conta na corretora criar uma conta aqui vocês podem ver você clicar no que fui a calma quando você clicar no ficou a calma você vai poder digitar seu e-mail uma senha e as informações e você vai fazer seu cadastro depois que você termina fazer seu cadastro na descrição do vídeo eu tenho passo 2 você clicar no no passo 2 o que vai acontecer no passo 2 ele vai abrir a plataforma para você você vai precisar entrar aqui vai ter um botão verde que escrever login você vai clicar você vai lugar mas quando você lugar você vai poder escolher se você quer continuar na conta real o contadema se você está na conta de mão aqui vai ter um botão vai ter um lugar escrever criar uma conta real quando você clicar você vai poder clicar clicar uma você vai poder criar uma conta real sempre lembra para escolher dólar está bom o sd bom aqui é forma que você pode fazer depósito se você clicar no depósito você vai poder escolher o pics o transferência bancário tá vendo tem pizza aqui tem bem livre tem neteira tem mas a opção que eu recomendo para você você usar para fazer depósito é esse cara tá vou descer aqui no final é esse tá que é transferência bancária você fazer depósito via transferência bancária você vai poder retirar também diretamente na sua conta local é tranquilamente bom depois que você depositar menos que um 10 segundos o dinheiro já vai cair na sua conta você vai vir aqui no negociar você vai escolher bote da bairro ele vai abrir abrir uma nova guia para você prestar atenção mas na descrição do vídeo também tem um passo que escrever ler para baixar o robô gratis você vai clicar nele ele vai abrir uma nova guia ele vai mostrar para você o arquivo do o que já foi já foi programando por mim gratuitamente para você você vai clicar aqui baixar só isso depois você volta de novo na plataforma onde você tava você vai escolher aqui vai ter um botão para fazer um login também você vai poder fazer login você vai escolher conta real o conta de bom no meu caso vou escolher conta real o sd o sd tá vou escolher essa conta real e os clipes do robô você acabou de baixar você vai precisar submeter ele na plataforma para você submeter ele na plataforma você vai clicar aqui nessa pasta clica deixar no my computer se você tá no seu computador se tá no celular vai escrever arquivo você vai procurar passa de download no seu celular e você vai encontrar o arquivo que você baixou você vai deixar no load clica ele vai abrir para você e você vai poder escolher o robô no meu caso é o robô número 11 vou clicar duas vezes novo ele já está aqui o que você vai fazer agora se você quer reduzir as entradas do robô você pode clicar você pode vir aqui escolher 0.85 que é o valor mínimo tá mas se você você não quer também pode deixar com um só clicar no print e ele abre sua primeira operação ele ganha vocês podem ver aqui ele ganha vamos esperar ele abre mais operações tá lembra ele ou pode tomar nós acontece no mercado ou vou tomar mas não é nosso objetivo mas a gente conseguir colocar o robô de ganhar de uma forma para ser muito mais conservativo do que agressivo tá lembra para você ganhar no mercado você precisa evitar perder seu dinheiro para evitar perder seu dinheiro você precisa até controle definir os top loss e os top game esse robô de 10 possibilidades que são 0 até 9 ele tem 7 para ganhar mas ele tem 2 para para perder quais são as duas possibilidades para perder 0 e 1 se ele terminar em 0 você pede se ele terminar nenhum você pede também para você ganhar ou vou precisar termina sempre no valor que não é um coisa agora ele terminar nenhum que acontecer você toma seu primeiro negócio agora você tá perguntando a o robô não vai fazer matingueira não esse robô não usa matingueira porque o robô que usa matingueira você geralmente tem mais possibilidade de quebrar sua banca de que deixar você ganha tá matingueira uma boa técnica no mercado porém às vezes você precisa ter uma quantidade muito alto na sua conta se você não tem um valor alto na sua conta robô faça matingueira vai chegar um momento sua conta não vai ter quantidade de dinheiro suficiente o robô vai acabar quebrando sua banca mas se você tem pouco dinheiro dinheiro você quer usar esse robô definir um stop gain e um stop loss porque como o robô não usa matingueira se acontecer o mercado tá dando muito 0 e 1 você vai pegar nós anota isso o robô vai deixar você tomar loss e se você tomar loss isso vai ser muito difícil para você então usa esse robô com cuidado vocês podem ver eu vou botar fazendo muitas operações de fato tomar uma loss já tô negativo tá vendo eu vou fiz 6 operações ganhou 5 pede só um mas eu estou negativo então para você evitar quebrar sua banca se você tem um stop gain de um dólares um dois dólares cinco dólares você bate sua meta você sair do mercado não não fica olha como eu fiz 7 operações pede se perde somente um ganha seis mesmo assim tá com um pouco de dinheiro como louco é um boqui não é muito rápido para você ganhar muito dinheiro rápido mas com cuidado com calma você vai ver que você vai sair lucrando no mercado e faz sentido para você então é assim pessoal não é o robô que fica tomando nós tomando nós tomando nós mas ele não usa matingueira se chegar um momento ele tomar várias lojas um depois de outro eu recomendo você sair no mercado se você não quer perder o dinheiro você sai se você quer perder também você fica então minha recomendação para você sempre evitar perder dinheiro para você ganhar porque o objetivo do mercado hoje é para de perder para ganhar para ganhar você precisa ter controle então é isso pessoal se você gosta desse vídeo se inscrever no no canal deixar seu like e compartilha olha o gol fez 10 operações ganhou 9 tomar somente um loss E aí